Oi, eu sou o Woods e o vídeo de hoje será Melhores Clips Você aí com certeza já sabe do que se trata, mas há pessoas que não Os clips que no caso aparecerão aqui nesse vídeo são momentos retirados das minhas streams que eu faço lá na Twitch Momentos engraçados e... é, só momentos engraçados porque a jogada foda não tem nenhuma E é basicamente isso Esse vídeo será uma compilação de momentos que aconteceu lá nas minhas streams que eu faço lá Inclusive o link vai estar aí nos comentários Por que não na descrição Woods? Ah, boa pergunta Porque o YouTube agora está tirando o alcance dos vídeos que colocam o link da Twitch na descrição Boa YouTube, tá sempre surpreendendo o povo Então ao invés de colocar o link da Twitch na descrição do vídeo eu vou colocar nos comentários Vou deixar fixado aí, tomara que não dê merda É isso galera, espero que vocês gostem do vídeo E fiquem com ele aí Não, 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 não Mano Corre Ethan, seu fumante de derby Puta que pariu, velho Mano Puta que pariu, olha esse... mano, olha aí... Ah, velho Eu tenho um asma até no jogo Eu tô mutado? Mesmo? Sem esveiro? Eu tô mutado? Então eu dou o cu gostoso todo dia, rapaziada Eu queria falar não, mas nossa, uma delícia Dar o cu é realmente muito bom Dar o cu é uma beleza E agora? Eu tô mutado? Fala aí Mas vai falar a verdade que esse Jags aí é mais ruim O Wink e minha avó jogando de quatro Agachando pra pôr o bolo no forno Mas o Wink e minha bola esquerda que chama Robson Dando mortal de patinete no espaço Rapaziada Essa música aqui, velho Essa música aqui é perfeita Pra você chegar Naquele seu amigo, sabe? Dar uma mamada Não merece, minha Não merece Essa é uma mulher da hora, velho Mentira, velho Corta a cabeça dela fora Mano, dessas dez vezes que ela cai Ela levanta mais forte, velho Só sei disso, não é verdade? Rapaziada, alguém pode me explicar Que porra que eu tenho que fazer aqui? Mano, tem lugar pra ir, velho Aqui tem uma porta trancada E ali tem outra porta trancada E aí? Na outra Que outra? Eu tô olhando o chat, viado Pergunta Pergunta pra ela Sério? Ah, nem fodendo que era isso, velho Eu achei que vocês estavam zoando, caralho Olha as minhas skills Toma no cu aí Quem tá falando meiaça aí, ó Eu sou ruim Eu sou ruim Tá tirando clipe pra essa porra aí, meu irmão Se fuder Tá vendo? Para que esses joguinhos, cara Aparece de uma vez, velho Qual é a dificuldade que você tem, mano? Aparece? Aí, ó Sua vadia Vem aqui, vagabunda Para Cê é o quê? Cê é o Obito agora? Ah, não Quem entendeu aí? Pai? Mano, eu não tô entendendo mais nada, velho O que que tá acontecendo com esse jogo, meu Deus? Chiquinha! Onde você meteu sua lambisgoia? Eu tô há duas horas procurando o meu bolo Onde é que está? O meu bolo, velho Meu Deus, mano Na moral, velho Por que porra você riu disso, velho? Você é retardado Meu sonho é dar pick-off em alguém nessa partida aí Sonho realizado Só me responda uma coisa Eu tenho que vir aqui agora Pegar essa merda aqui E fazer virar uma águia agora Aqui É isso Só Ok Vai olhando a sombra, não, velho Eu não tô olhando a sombra, não Tô olhando... Ah, não, velho Não, não, não O cara não falou isso, não Eu não tô olhando a sombra, viado Não tô Eu tô olhando pro cachorro ali, ó Eu tô esperando ele falar se tá certo, entendeu? Olha a sombra, Alec Porra, velho Eu tô olhando a sombra Explica por quê Pra que que eu preciso fazer isso? Uds, meu rei Você tem que ficar rodando a peça Até formar uma águia Ainda bem que esse cara me falou isso Porque se não, velho Ia ser difícil de saber O que é isso? O sub chegou junto com o bagulho, velho Eu achei que era do jogo a música Puta que pariu, velho É pra não rir dessa porra, hein, mano É pra não rir? É, exatamente Ah, mano, falar não rir Eu já tô rindo, velho Aí depois eu vou colocar o teu cu Com peles Tá bom? Você perdeu, já Já não tem como, velho O Nivaldinho vai dar uma abaixadinha Na minha rola Enquanto isso Eu vou falar pra vocês De uma coisa importante E... Vocês estão se mirando na... Gostei dessa massa, Palmirinho Gostou? Mano, eu comprei 5 potions Filha da... Novo meta aí, rapaziada Tu tem anjo, né Qual que foi, se tu morrer Nossa, solta meio ultimate da saída Nossa, foda Holy fuck God pra caramba Bora Sincronia ou não? Se não for pra fazer live assim, meu filho Nós não ganhamos Essa... Não, ela Ela Vem fodendo Ah, mano Que ódio Vocês viram isso? Não vi Já tô avisando aí Pra quem veio nessa live Achando que ia ter uma gameplay avançada Achando que você vai ver O melhor Yasso do mundo Você está na live certa, meu amigo É aqui mesmo Aqui você vê a gameplay Mais do que de qualidade, velho Você não vai conseguir nem compreender O quão Eu sou fantástico, tá ligado Não dá pra compreender Ninguém consegue Já tentaram, tá ligado Vem fodendo Se eu soubesse, eu tinha quitado Pra ter certeza Deus Deus lhe mandou um monte de sinais Que eu tava na... Você acha que... Que esses caras quitando Era ator É, exatamente Teve vários sinais E eu não percebi Ah, mas cebola Você é um dos caras mais sensacionais Que eu conheço É precário, né, mano É mais fodido, né Realmente é um cara muito foda Muito humilde Ai, ai Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL